Que o que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assolto a cena de novo E olha que... Magaça, incerta aí Trinta segundos, firmeza, quem começa? QRZ começa, solta o beat, cê vai puxar? E aí, foco na batalha E aí, magrão, seja bem-vindo ao Caldeirão QRZ seja bem-vindo novamente E é isso, tá ligado? Boa pra nós No freio vai puxar o trem Calma, 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 calma É assim, 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 ó E aí, sabotagem, eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O meu lugar é aqui, fazendo R.A.P Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Boa, 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 boa Mata, mata, mata Realmente, aqui é meu bom lugar Eu sempre espancho R.A.P Então aqui eu vou matar Um tempo atrás eu não tinha oportunidade Amasso esses caras, mostro que eu sou de verdade Que o tempo, a gente tava perdido no mundo Então a gente faz um freestyle mais vagabundo Cê tem que entender que eu mando rima louca Era o burro da sala e eu virei o gênio da boca Eu sempre entende de matemática Eu vou mostrando uma vida que é estática Cê tem que entender que aqui cê deu mancada Eu faço rap pra raiz pra tirar os menor da quadrada Só nasço na casa, boa noite Você era mais burro da sala, posso fazer nada Pois cada um tem sua vida e eu vim na minha Não falo da sua Eu virei o gênio, mas na rua Com a boca, mano, eu fiz muita coisa Mas não foi essas loucuras Foi mostrar pra ele, mano, que a vida não vai ser contra a ditadura Ou contra essa postura que eles querem pôr Nós vêm pra fazer o que nós querem, eles pagam de professor Ainda sou mesmo estudante Ainda tô nessa Sou um ambulante Que quem atravessa, infelizmente, no mesmo instante Cai pra trás porque eles esperam a punch Eu bato e fico olhando pra cara esperando a revanche Aê, Ruzão Da hora que cê tá tendo a oportunidade No momento que cê teve foi 30 segundos no round Que foi puro desperdício No seu momento só vaidade Pra mim teve muito vício E eu nem falei da linguagem Caralho! É isso, porra! Aê, foi só o primeiro round do arraio Aê, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do QRZ faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magrão Magrão, 1 a 0 e tudo que vai Volta! E aê, boa noite pra nós, Batalha das Estudantes Boa noite! Aê, eu acho que tem mais gente Boa noite, Batalha das Estudantes Boa noite! Caldeirão, cara, geral, levanta a mão Vão passar aquela vibe, aê, máximo respeito É isso mesmo, satisfação Pera do sacão E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPPE! 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 Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! RIPPE! 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 O que eu quero ter, mano, é diferente Eu quero ser, mostrar pro cê que a fita é de verdade Os rap underground, bate mesmo em qualquer canto Como as rimas te batem, vejo na cara o espanto Chego tranquilo, hein, parceiro? Cê teve um momento ligeiro Ficar aí na sua que eu não tô na espreita Mas também sou daqueles quebem cabreiro Não espera ele virar Eu que te viro do avesso Mano, aê, salve, salve, GR! Eu quero aí, vai, H! Isso é só o começo Mas não ata com nada Aprenda que é o caldeirão Você sabe que eu chego na astuta Realmente GR é o caldeirão Hoje eu faço feitiço Eu até chamei de cuca Ou então eu mudo até sentido Você sabe que eu tô pronta que borracha Pode ser até uma dança mexicana Quando eu tô rimando Lá com o karate, então! Vão! 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 Aham! Aham! Realmente você falou que era professor E eu falei que eu era o aluno Mas eu vou continuando Mostrando que eu sou melhor que todo mundo Você tem que entender Que eu faço freestyle e eu sigo adiante Meu esforço é recompensado É o aluno que hoje ganha outros estudantes Terceiro! 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 Vai! Começa o que? Caralho! 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 Vai! Certo! 3 simas 2 vezes Não! 2 simas 3 vezes Não! 2 simas 3 vezes Caralho! Caralho! Maral! Boa noite aí pra nós Certo? Você veio pra animar ou veio pra morgar o rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Mata ele, caralho! É, mas não é esse caralho! Eba, voltou! Mano, cê sabe que o beat até parou pra mostrar que nem tudo convém Você tem que chegar e entender que você é aluno Não é o professor e não é melhor do que ninguém Falando isso daí pra me querer ganhar de mim No fim das contas, mano, cê é aluno que vai ter o que aprender A rua deixa eu achar lição por cê Não seja melhor que ninguém, só faça a sua sem desmerecer Realmente rua é minha lição Eu sei que eu sempre tô num eterno aprendizado Por isso que eu tô vagando aqui meu aliado Eu sei que eu tô vagando sozinho com asas alado Mas eu vou mostrando o que eu tô seguindo Você tem que entender que eu mostro que essa fita Você tá bem aqui na minha pista Você tem que entender que você só me irrita Se eu tô na pista e você achar que é dono dela, mano Vamos ver se ela é de verdade sua Porque eu vim de uma favela Onde eu tenho que respeitar espaço de todos, cuzão Não existe o dono da rua Que nada é tranquilo de verdade, tá vendo? Cê voando com asalado Eu vi que é atrasalado Leva esta lição boa de freestyle Realmente não sou dono da rua Você tem que entender que eu mostro freestyle comum Por causa que a dona da rua é minha mãe E coração de mãe aprende sempre cabe um Por isso que eu sou Dois, uno, tempo Realmente eu falei de cuquitão Eu voto no assunto de folclora E você sabe que eu te dou um couro Se eu fosse curupiraquinha E todos os anos atrás Daquela folgulha existente Nós ainda tinha ouro O folclore ainda existe, né? De 500 anos atrás, cuzão Nós existe Se você esquecer É porque eles fizeram que você Conseguisse ficar da forma triste E voltando em outra Que você falou pra mim Sem querer citar A vida alheia Mas se você falou Que sua mãe era dona da rua Ela é só dona da sua casa Rua vizinha fofoqueira Você tem que... Não é vizinha fofoqueira Ou rumo minha mãe preta Você tem que entender que eu te explico a demanda Por causa que eu vou dar pra ela O que ela não pode ter Eu vou mostrar que ela É uma rainha de Wakanda O foda que você travou no verso Eu não tô entendendo Eu vou mostrando Que freestyle aqui é repele Parece que ficou meio desnorteado Hoje você sabe que Guarulhos É a Norte e Leste Vamos pra batalha aí, família Aê, família Terceiro round Volto com intensidade e consciente Certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Magrão Faz muito barulho Diferentemente barulhos Barulhos pro QRZ É isso O QRZ foi o último campeão Certo? O padrinho do QRZ aí, mano Que bom!